E ontem a noite foi tão bom, foi tão maravilhoso Os vidros embaçados com o calor do nosso corpo Essa menina nua é uma obra de arte O preta volta logo porque eu já tô com saudade E o dos longe de ti é uma eternidade Você transmite paz e me traz a felicidade Sei que sua mãe não deixa Porque minha caminhada é singela Não deixa me rir com o meu nome A gente marcha com o canhão na cara A vítima gela Assim na madrugada vou suave Pula a janela que eu tô de nave No ilha de cabra eu peguei uma pernude Pra nós dois transa na hidromassagem Quem sabe em outras vidas A gente teve um lance perigoso Eu fui Cláudio Bell ou Cibone Park Mas não me importa eu me arrisco de novo Mas ontem a noite foi tão bom Um beck e duas taças de chandão Ela veio por cima tirou minha camisa Enquanto sua calcinha já tava no chão O clima perfeito melhora com o beijo Intensifica comigo no sol Ontem a noite foi tão bom Minha cama ainda tá bagunçada e ainda nem dobrei o meu edredom Só por essa noite Só por essa noite vem fica comigo Chega mais perto deixa eu te despir Todos seus fetiches eu realizo Mas não se preocupa com o tempo Essa menina nua é uma obra de arte Ou preta volta logo Cláudio Bell ou Cibone Park Eu fui Cláudio Bell ou Cibone Park Aí curte o homem Como fogo e pólvora Nos consumimos Nos consumimos Com um simples beijo Fica um pouco mais Ainda temos uma vinda inteira BST Amo e Amari Pra sempre assinar do home Pra minha Julieta DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos Modinhas E ontem a noite foi tão bom, foi tão maravilhoso Os vidros embaçados com o calor do nosso corpo Essa menina...